Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, é uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa, neste encontro tão querido para tratarmos do pensamento e da obra de Kardec. Vamos ver se a tecnologia aqui vai me ajudar, né? Vamos ver. Eu preparei aqui o material para trabalhar com vocês, mas vamos ver se... Ah, está saindo lá. Vocês vão descobrir a minha senha, já viram? Descobriram ou não? Coisa boa, né? Quem é que descobriu e sabe contar para mim qual que é? Não prestaram atenção? Pois era fácil, é o dia dos namorados, em homenagem a minha esposa, só que ele não quer me obedecer, não. Aí, ó. Pronto. Só um segundo para eu abrir aqui a apresentação. Nós escolhemos esse tema... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tive que usar isso aqui, porque se eu botasse o computador ia ficar muito ruim para trabalhar. Vejamos onde é que eu aperto aqui, pelo amor de Deus. Alguém? Apresentação. Ponto. Aí, ó. Do início. Estão vendo bem agora, né? Esse tema, a prece na visão espírita. Allan Kardec vai tratar da prece, a primeira vez, na obra O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, quem se recorda, a terceira parte, as leis morais. No primeiro capítulo, não o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que é a primeira lei moral. Quem se lembra da primeira lei moral proposta por Kardec? Ele propõe dez leis morais. A primeira lei, a lei da adoração. Então, é a primeira vez que ele vai tratar desse tema tão importante, que é o capítulo, que é o tema sobre a prece. Eu fiz aqui para vocês verem uma agenda do que eu pretendo conversar com vocês. Isso se o relógio ajudar. Primeiro, discutir o que é a prece. Isso é muito importante entender o que é a prece, segundo o Espiritismo. Nós vamos discutir argumento contra a prece. Por incrível que pareça, lá no século XIX, mesmo no meio espírita, na época de Kardec, surgiram argumentos contra a prece. Depois, nós vamos discutir a eficácia da prece. E eu vou tentar aqui, colocar um desafio para vocês. Eu vou mostrar para vocês, uma prece que tem 100% de eficácia. O que é eficácia? A eficácia de um método qualquer, é a capacidade do método produzir o resultado. Quer dizer, uma prece 100% eficaz, significa uma prece que, se você fizer, o resultado aparece com 100% de certeza. Então, eu vou mostrar aqui, como é possível ter 100% de certeza. Mas, já adianto para aqueles que estão aí nos ouvindo, não adianta que não vai estar os seis números da cena acumulada entre essas preces. Então, não adianta. Que tipo de prece vai ter 100% de eficácia? O que é que eu vou poder pedir na prece, que vai me dar 100% de resultado? Também não vai ser um casamento. Mas, vamos deixar isso lá para o nosso item número 5, se o relógio deixar a gente chegar até lá. E depois, nós vamos discutir a felicidade que a prece proporciona. Um texto extraordinário, do grande espírito e filósofo, Santo Agostinho, que vai nos brindar com um texto primoroso sobre a felicidade que a prece nos proporciona. Então, esse é o percurso que eu tenho a intenção de fazer com que a gente possa trilhá-los juntos. Eu espero que o tempo nos dê condições de fazê-lo. Está combinado assim? Como eu não sei se a gente vai ter tempo de tudo isso, eu quero aqui adiantar para vocês que vocês podem estudar também tudo isso aqui na Kardecpedia. Vocês conhecem a Kardecpedia? Para quem não conhece, eu posso rapidamente mostrar aqui. Esta é a Kardecpedia. Um site totalmente gratuito. É fácil lembrar, lembra de Enciclopédia ou Wikipédia. É só lembrar Kardecpedia. Um site que nós criamos, totalmente gratuito, para quem quiser estudar todas as obras de Kardec relacionadas entre si. A diferença desse site para sites que apresentam as obras de Kardec é que aqui elas estão relacionadas entre si. Para dar um exemplo, suponha que você queira estudar este capítulo, essa lei da adoração. Você vem aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos ali na lei da adoração. Por exemplo, vamos estudar a prece. Está lá? Eu posso então aprofundar na prece. O que aconteceu que ele não respondeu? Porque a internet, bom, vamos ver se a internet agora ajuda aqui. Enquanto tenta carregar. Então, aqui você vai escolher, como eu vou mostrar, um item. E você vai poder aprofundar esse item em todas as outras obras de Kardec. Então, como eu coloquei, se você vai aqui para as leis morais. Vamos lá. Lei da adoração. Aparece aqui a lei da adoração. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos aí? Então, aqui está o capítulo segundo, a lei da adoração. Aqui tem todo o capítulo. Você poderia estudar só, por exemplo, o item da prece, se você quiser. Está aqui o item que trata da prece. Se você vai aqui embaixo, em mostrar itens relacionados, ele vai mostrar para você, em todas as outras obras de Kardec, que trata desse tema. Então, veja a quantidade de textos de Kardec que trata da prece. Perceberam? Alguns desses textos aqui eu vou usar aqui na minha apresentação. Então, e aqui você não precisa ir atrás do texto, não. Basta clicar que ele vai abrindo para você. Ok? Então, aqui tem tudo o que a gente conseguiu colecionar dentro da obra de Kardec, que trata sobre a prece. Ok? Então, é fácil. Kardec pede. Claro que você também podia ter estudado por tema. Podia ter botado aqui em cima, lá onde está lá a lupa, botado o prece. Ok? Faltou o R. Prece. E aí, se você der o buscar, ele vai pesquisar. Aí, ó, em todas as obras de Kardec, onde trata a prece. E ele traz um pequeno contexto para você poder saber onde você quer estudar. Então, suponha, olha a quantidade de vezes que aparece prece nas 23 obras de Kardec. Aqui tem todas as obras que Kardec publicou. Todas. Claro que se você escolheu, ah, esse aqui que eu quero. Você clica e ele vai abrir para você naquele item que você escolheu. Você não precisa anotar a referência aqui. Ó, eu cliquei naquele item, ele abriu para mim naquele item correspondente. E você pode estudar. Para aqueles mais cuidadosos, podem, por exemplo, comparar duas línguas. Olha, eu quero ver como está a tradução. Eu marquei lá as duas bandeirinhas, português e francês. E a pessoa pode comparar dois idiomas. Ele vai abrir em português o texto e ao lado em francês para você comparar. É importante porque, às vezes, tem alguns cochilos de tradução. É muito natural que o tradutor, às vezes, ele faz escolhas e nem sempre ele é feliz. Então, quando você está estudando mais profundamente, é interessante você fazer esse tipo de comparação entre dois idiomas. Você podia comparar quem gosta do inglês e espanhol. Também escolhi ali inglês e espanhol, que ele vai comparar ali os dois idiomas em inglês e espanhol. Agora, vejamos aqui, voltando para cá. Aqui estão as 23 obras que Kardec publicou. Está aqui, olha. Você pode escolher qualquer uma delas e estudar. Aqui estão as obras que Allan Kardec publicou. Não todas as obras que Polite León publicou. Que Polite León publicou, eu vou mostrar também, tem várias obras aqui. Mas aqui são as obras do Espiritismo, da Doutrina Espírita. Então, você pode aqui estudar à vontade. Então, você pode pesquisar ali por tema ou por frase. E a gente sempre brinca com quem faz exposição espírita. Tem muita gente com a Kardecpedia no celular e a pessoa cita uma frase de Kardec e a pessoa digita a frase completa aqui, dá um pesquisar e ela vai achar. Ou não. Se aquela frase não for de Kardec, ela não vai achar. Aqui estão todas. Não falta nenhuma obra dele. Então, se você botar fora da caridade, não, não o quê? Mas eu vou até parar de falar. Esse povo está sabendo tudo, não é? Você dá um ir lá, ele vai achar. Eu só parei ali. Ele está lá. Fora da caridade. Ah, não há salvação. E tem em vários lugares, aparece. Isso vale para qualquer frase que você quiser buscar e você pode, então, estudar a obra de Kardec. Se você quiser baixar as obras para estudar, você também pode. Vai ali, ó. Menu de novo. Obras de Kardec. Ok? Aí vai aparecer aqui todas as obras. O livro dos Espíritos, a revi, tudo que ele produziu, inclusive tem as do Hipólite Léon de Nizar Rivaia. Você clicar aqui, você vai ver, além de ter um texto sobre a genealogia, as obras que a gente conseguiu até agora, em português nenhuma, mas, em francês, a gente já conseguiu essas obras do Hipólite Léon. Ah, então, eu brinco. Se vocês quiserem estudar gramática francesa, quem quer aprender francês, pegue esse último texto aqui, ó. Gramática normal dos exames. Fantástico esse trecho de gramática francesa. Você vai vendo Kardec ensinar francês. É uma delícia. Esse jeito didático, claro, lindo dele ensinar francês. É muito gostoso estudar francês, também com Kardec, já que ele escreveu esse texto de gramática. Você também pode... O que eu fiz aqui? Peguei errado. Onde está? São coisas, né? Voltando para cá. Você também pode buscar as obras, por exemplo, o Livro dos Espíritos. A gente coloca aqui as obras que estão disponíveis, que a editora disponibiliza. Eu tenho até agora a da Federação Espírita Brasileira e a do Centro Espírita Leão Deni. Outras editoras teriam que nos disponibilizar para que a gente botasse aqui. Aqui a gente tem que respeitar os direitos autorais. Mas, por exemplo, em francês, a gente tem a primeira, a segunda, décima, sétima. Tem dez edições aqui em francês. São dezessete. Você fala, para que ter dezessete edições da obra em francês? Por exemplo, esta edição aqui, de 1861 a quinta, saiu uma errata, corrigindo as edições anteriores. Essa errata não foi traduzida pelos tradutores brasileiros. Aqui na Kardecpédia nós incorporamos a errata lá no texto. Mas ela, por exemplo, não foi traduzida. Então é bom ter todas as edições para você saber em quais Kardec tenha ou não acrescentado alguma errata, fazendo uma correção no texto. Ok? Então aqui vocês têm francês e têm também outros idiomas. Eu estou no livro dos Espíritos. Tem árabe, búlgaro, tcheco, inglês, esperanto, alemão, italiano, russo. Pessoas do mundo inteiro que conseguem traduções da obra de Kardec estão mandando para nós. Ok? Então com isso você tem, o que eu disse para o livro dos Espíritos vale para todas as obras de Kardec. Aqui você baixa os originais, a imagem, como baixa traduções. E também tudo que Kardec leu e comentou. Vocês acham que Kardec leu um pouquinho no período Allan Kardec? Imagina o período Allan Kardec. Qual é o período Allan Kardec? 1855, quando ele começa a trabalhar os fenômenos espíritas, até 1869. Dá quantos anos isso? 14 anos. Ok? Mais ou menos. Ele produziu nesses 14 anos esses 23 livros. Mas vamos dar um exemplo do como ele leu um pouquinho. Olha, eu vou pegar aqui um pouquinho só para dar um exemplo para vocês. Só vou pegar o que ele leu de filosofia e história. O que ele leu e comentou. Leu e comentou. Quer ter uma olhadinha? Olha o que ele leu e comentou de filosofia e história. Olha. Vai acabar a palestra, né? O tempo da palestra. Bom. Aqui estão os originais dessas obras que ele leu e comentou. Basta clicar. Quem quiser ler uma obra que ele leu e comentou. A gente já conseguiu um 80% daquilo que ele leu e comentou de livro. Estamos indo atrás dos artigos que ele leu e comentou. Você fica imaginando como é que esse homem conseguia a tempo, em 14 anos, para ler tudo isso, comentar e ainda produzir toda essa quantidade de livro. Então, a gente já vai aprendendo a admirar esse espírito tão evoluído e que nos legou essa doutrina admirável, expressando o pensamento dos espíritos. Ok? Então, estudem a Kardecpedia, divulguem. É de graça. Não paga nada. Aqui não tem essa colabore. Aqui não é colaboração financeira. Depois vocês olham. É uma colaboração intelectual. Quem quiser mandar um livro, que Kardec leu e comentou que não esteja aqui, pode mandar. Quem quiser relacionar duas obras de Kardec. Ah, eu estou lendo no Evangelho esta frase, esse parágrafo, essa mensagem. E encontrei na Revista Espírita um texto que me ajudou a entender aquela mensagem. Você pode ligar os dois aqui dentro. Quando você liga aqui dentro os dois textos, chega para mim que você ligou, eu aprovo e todo mundo passa a conhecer isso que você fez. Por isso é que tem muitos relacionamentos entre as obras. Tem pessoas no mundo inteiro lendo e fazendo esses relacionamentos. Então, vocês podem também participar disso. Antes de continuar agora, lembrando que a Lília me pediu para avisar, que passou uma prancheta aí com e-mail, porque nós temos um jornalzinho de graça, que a gente manda em PDF, chamado Kardec News, em que a gente manda textos pouco conhecidos de Kardec. Quem quiser receber, bote aí o nome e e-mail, você vai receber todo mês textos pouco conhecidos de Kardec, que a gente manda nesse jornalzinho Kardec News. Bom, agora, vamos tentar cumprir a nossa agenda com vocês. Vamos lá, estudar a nossa prece. Tudo certo até aí? Nenhuma questão sobre a Kardec Pídea? Tudo claro? Divulguem, usem e abusem, não faz mal, não tem contraindicações. Ok? Bom, agora comecemos então a mergulhar no nosso tema sobre a prece. Primeiro, o que é a prece? Kardec vai definir a prece nesse item 659 de O Livro dos Espíritos, que está aí, a gente vai ler e refletir com vocês. A prece é um ato de adoração. Lembrando que a adoração é uma lei natural. Há no Espiritismo muitas leis naturais, a gente vai falar de algumas aqui. Não são apenas aquelas dez leis que Kardec explicita, não. Há dezenas de leis naturais que a gente vai mostrar dentro do Espiritismo. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco uma lei que ninguém pensa que é lei, mas é uma lei natural e extraordinária. A lei do anjo guardião, daqui a pouco a gente vai discutir. A lei da não retrogradação da alma e várias outras leis que a gente vai abordar com vocês. A prece é um ato de adoração. Portanto, é uma lei natural que dá a você esta possibilidade de interagir com Deus. Olha que coisa incrível. Por isso ele continua, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Então, Deus fez uma lei natural que nos permite, por meio da prece, entrar em comunicação com ele. Isto é extraordinário. Sendo uma lei natural, significa que ela de fato se realiza e de fato acontece. Então, você pode, pela prece, entrar em comunicação com Deus. Fala, mas como? Nós vamos ver ao longo do seminário. Como é que você vai realizando esse processo? É pôr-se em comunicação com ele, é aproximar-se dele. É como se você sintonizasse a sua estação mental nas ondas de Deus, no pensamento de Deus. Você se coloca numa dimensão especial quando você ora. E ao entrar nessa dimensão especial, você capta o pensamento desses Espíritos superiores, que expressam a vontade de Deus. Então, você tem um processo de comunicação extraordinário entre você, a divindade e esses Espíritos superiores, que executam as suas ordens no seu pensamento. Então, veja que coisa extraordinária. Deus não está distante de nós. Mais do que isso, ele fez uma lei natural, que nos permite contactá-lo, conversar com ele. Gente, conversar com Deus é mais importante do que conversar com qualquer outra pessoa na Terra. Pensa nisso, conversar com o Criador de todas as coisas. A inteligência suprema, lembra a definição de Deus? Qual é a pergunta? Número? Um de Olivo dos Espíritos. Que é Deus. Qual é a resposta? Inteligência suprema, causa primária ou primeira, são sinônimo de todas as coisas. E eu brinco, por que inteligência suprema primeiro e depois causa primária? Por que essa ordem? Bom, isso é conversa para um outro seminário. Ou então eu vou fazer a propaganda do livro meu, Espírito e Matéria, onde eu gasto uma dúzia de páginas para explicar por que primeiro inteligência suprema e depois causa primária. E por que essa ordem é importante. Mas quando você fala em inteligência suprema, o que significa? Não há uma inteligência maior do que ela. e você pode conversar com essa inteligência suprema. Já parou para pensar nisso, gente? Às vezes a gente não cai a ficha. Eu posso conversar com Deus. A gente não cai a ficha de quanto essa lei é extraordinária. E o quanto a gente não tem feito uso desta lei natural. Como eu vou mostrar mais adiante, a gente não tem feito uso da lei do anjo guardião. Vocês conversam todos os dias com o anjo guardião de vocês? Não. Uma outra lei natural. Você tem ligado a você, unido a você, um espírito de ordem superior, chamado anjo guardião. 24 horas por dia, 7 dias por semana, não cai a conexão. E você não precisa pagar a conta. E vocês não têm ideia do que é isso. É um espírito de ordem superior. Às vezes a gente não cai a ficha. Allan Kardec vai, junto com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, ao propor a escala espírita, a escala que dá a hierarquia entre os espíritos, que classifica os espíritos por progresso realizado. Ele vai dizer que os espíritos do universo podem ser classificados em três grandes ordens. Três grandes ordens. A terceira ordem, a segunda ordem, a primeira ordem. A terceira ordem ele chama de espíritos imperfeitos. A segunda ordem de espíritos bons. E a primeira ordem de espíritos puros. E ele diz que há uma lei natural, item 495 de O Livro dos Espíritos, ele vai explicar, que é a lei do anjo guardião. Qualquer espírito tem unido a ele, ligado a ele, um espírito de ordem superior. Então, se você está na terceira ordem, o seu anjo guardião é da segunda ordem. Se você está na segunda ordem, o seu anjo guardião é da primeira ordem. Se você está na primeira, não tem anjo guardião, porque não tem uma ordem superior. Mas vocês podiam dizer, nós estamos onde? Na primeira, na segunda ou na terceira ordem? Hã? Posso fazer uma pergunta para descobrir em que ordem vocês estão? Eu vou fazer uma única pergunta a vocês, uma só, hein? Vocês vão responder sim ou não, honestamente, ok? Se vocês responderem sim, eu já adianto. Vocês são da terceira ordem. Se responderem não, são da segunda ordem, ok? Vamos ver se tem um espírito da segunda ordem aqui? Um espírito bom da escala espírita? Quem sabe? Basta responder não, ok? Mas com sinceridade, com honestidade. Então, vamos lá. Preste atenção na pergunta. Vocês sentem, sentir, não é pensar. Vocês sentem, de vez em quando, pelo menos de vez em quando, Não é sempre. Não é sempre. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio, rancor, inveja? Vou repetir a pergunta. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio, rancor, inveja? Sim? Bom, se é sim, todo mundo, sejam bem-vindos ao meu time, ao time dos que estamos na terceira ordem. Ok? Ninguém aqui respondeu não? Ninguém respondeu não? Graças a Deus. Porque se a pessoa respondesse não, eu não saberia qual pergunta eu deveria fazer a ela, Para ver se ela está na primeira ordem. Então, me salvou. Então, se você está na terceira ordem, não tem uma quarta ordem. Não adianta a pessoa falar assim, não, mas eu sou muito ruim, fulano é terrível. Não tem uma quarta ordem. Está na terceira ordem um Adolfo Hitler? Está na terceira ordem a gente. Então, a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos da escala espírita. Os bons são muito raros quando encarnados na terra. Segunda ordem. Porque eles não têm nenhuma emoção ruim. Não sentem emoções ruins. Por isso, podem ser os nossos anjos guardiães. Já imaginou você ter um espírito protetor que tenha ciúme e inveja? Raiva, mágoa? Imagina o estrago que ele ia fazer com a gente? Porque tem espírito da terceira ordem que precisa de vez em quando de uns cascudos, não é? Então, vocês imaginem. Então, o nosso anjo guardião é muito evoluído. Todos nós, hein? Sem exceção. É uma lei natural. Então, não adianta você dizer assim. Ah, mas eu sou muito imperfeito. Fulano é muito atrasado. O anjo guardião dele, o espírito protetor, é da segunda ordem. Porque ele está na terceira. Não existe uma quarta ordem. Ele está na terceira. É a mais baixa ordem. Gente, agora para para pensar nisso. Se você tem um espírito dessa envergadura, que é muito raro encarnar um desse na terra. Mas não é raro no universo, porque se nós todos temos um anjo guardião, eles são em quantidade infinita. Mas encarnados são raros. Então, se a gente tem um desse, a gente está usando isso? É este que nós vamos ver, é o elemento chave nessa comunicação com Deus. Quando nós oramos a Deus, o anjo guardião nos atende por ordem de Deus. Quando nós entramos em sintonia com Deus, são esses espíritos da segunda e da primeira ordem, que cumprem as ordens de Deus, que nos atendem. Sem pagar nada, qualquer hora do dia e da noite, Santo Agostinho vai dizer nesse item 495 de Olivo dos Espíritos. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão. Estais sós, sem que esse anjo guardião esteja em sintonia com você. Estar ligado a gente, unido a gente, não significa que está ao nosso lado, não é assim que funciona o processo. Meu anjo guardião não está aqui colado comigo, não é isso. Eles captam, explica São Luís e Santo Agostinho. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, de onde estiverem e de onde estiverem nos ajudam. Porque são muito evoluídos, não precisa estar ao nosso lado para nos ajudar, não. Não são da terceira ordem, são da segunda ordem. Ou da primeira ordem. São muito evoluídos. E a gente tem isso todo dia e descuida, não é? Quem aqui dorme sem orar ao anjo guardião? Acorda sem orar ao anjo guardião. Estamos perdendo uma chance de nos comunicarmos e ouvir o pensamento na nossa mente. Muito cuidado, não pense assim, mas eu não sou médium. Item 159 de Olivo dos Médiuns. Peguem em casa, se duvidarem eu abro aqui a Kardecpedia. Item 159 de Livros dos Médiuns. Kardec vai explicar que há dois sentidos para a palavra médium. Médium no sentido restrito do termo. Médium psicógrafo, psicofônico, vidente, audiente. Nem todo mundo é. É uma faculdade orgânica que depende do organismo. Ou você nasce médium ou não nasce. Não tem nada a ver com o seu progresso intelecto-moral. É uma faculdade orgânica. Ou você nasceu com ela ou não. Médium psicógrafo, psicofônico, vidente, audiente. É médium no sentido restrito da palavra. Nem todo mundo é. Agora, no sentido geral da palavra. Desentir a influência dos Espíritos. De ouvir o seu anjo guardião dentro da sua cabeça. Todos somos. É uma lei natural. A todos nós. Todos nós conseguimos ouvir. Na nossa intimidade. O nosso anjo guardião. Nesse sentido, diz Kardec. É que se pode dizer. Que todos são mais ou menos médium. Mas no sentido restrito da palavra médium. Nem todo mundo é. Porque é uma faculdade orgânica. Nem todo mundo é médium psicógrafo. Nem todo mundo é médium vidente. É audiente e assim vai. Mas todo mundo. Tem a capacidade de ouvir o anjo guardião. No interior dos seus pensamentos. Para isso não há necessidade de ser médium. Basta treinar. Orar. Abrir o coração. O pensamento. Que você vai ouvir. A voz na sua intimidade. É esta prática. De ouvir o anjo guardião. Que a prece proporciona. Quando você aprende a orar. E ora regularmente. Você vai descobrindo. Como conversar com Deus. Como conversar com seu anjo guardião. Pratiquem. É praticando. Que você vai ver. Que eu não estou mentindo. Que Kardec ao dizer isso. Não está inventando. Nem os Espíritos. É um fato. Que só a prática. Vai lhe ensinar. Então pratique. Treinem. Orem a Deus. Várias vezes por dia. Não deitem. Sem orar a Deus. Ao anjo guardião. Não acordem. E durante o dia. Quantas vezes for necessário. Orem. E você vai ouvir. A inspiração. As ideias surgirem. No seu mundo íntimo. Bom. Continua Kardec. Dizendo. Os Espíritos. Dizendo. Que há três coisas. Podemos propor-nos. Por meio da prece. Louvar. Pedir. E agradecer. Pedir. É tão fácil. A gente já está acostumado a fazer. Né? Então não vou entrar tanto no pedir. Todos nós sabemos o que é pedir. E como nós pedimos. Depois eu vou dar o segredo. Como eu disse. Daquilo que se você pedir. Você vai levar. Mais adiante. Como ter um pedido. Com cem por cento de eficácia. Isso a gente vai ver. Mais adiante. Mas você deve. Por meio da prece. Também louvar. Veja. Quando você está diante. De uma realidade. Que o Espiritismo lhe coloca. Você tem que louvar a Deus. O tempo todo. Porque você descobre. Que você. Espírito. É algo extraordinário. A gente não para para pensar. O que é o Espírito. Um ser que pensa. Que sente. Que quer. Imortal. Que jamais perece. Que nunca perde. Nada do que tenha conquistado. Todo conhecimento adquirido. Toda virtude conquistada. Permanece com ele. Para todo e sempre. Dá para imaginar. O que é isso. Deus nos fez. Um Espírito imortal. Olha isso. Para para pensar. Eu costumo dizer assim. Nós somos um super homem. Sem a criptonita. Que a criptonita. Ainda faz mal ao super homem. Nada faz mal a alma. Nada. Destrói a alma. Nada. Interfere nos. Tecidos da alma. Ela é. Indestrutível. Para para pensar isso. Você pode encarar. Tudo na vida. Todo medo. Desaparece. Você não precisa ter medo. De absolutamente nada. Você. É uma alma. Imortal. Ah não. Mas meu corpo. Pode adoecer. Eu posso ficar doente. Posso morrer. O seu corpo. O que é isso. Você está preocupado. Com a sua roupa. Ela se destrói. Se desgasta. Naturalmente. Por mais temoso. Que você seja. Quer viver os cem anos. Cento e dez anos. Pode ser temoso. Mas vai embora. Ninguém. Por mais temoso que seja. Vai continuar com essa roupa. Por muito tempo. Graças a Deus. Depois de um certo tempo. A gente fica assim. Sem roupa. Por favor. Veja se chega a hora logo. Nós somos um espírito imortal. O que isso deveria provocar em nós? Quando você acorda durante o dia. Olha um dia de céu estrelado. Ou de sol. Ou de chuva. Pouco importa. Quando você está diante da vida. Você para para pensar. Eu sou esse espírito imortal. Que é capaz de pensar. Olha o que é. Coisa mais extraordinária. Que é o pensamento. É capaz de amar. Outro espírito. É capaz de conviver. Construindo. Realizando. Coisas incríveis. Você tem que todo dia. Senhor. Senhor. Como é bom. Viver. Como é extraordinário. A vida. E aí você vai louvá-lo. E agradecê-lo. Simultaneamente. Muito obrigado. Senhor. Por estarmos. Por sermos espíritos imortais. Por estarmos transitoriamente nessa vida. Como oportunidade de aprender. De se renovar. De crescer. De enfrentar todas as dificuldades do caminho. Por que importa? Nós somos espíritos imortais. Não há nenhuma dificuldade. Que altera a alma. Que destrói a alma. Pode mandar o que vier. Senhor. Eu aguento. Porque a alma. É imortal. O corpo vai se desgastar. E adoecer. Mas ele vai de qualquer jeito. Todo mundo vai. Às vezes a gente se assusta. Com uma calamidade. Com um desastre. Que levou muitas pessoas. Qual é a diferença. De um desastre. Que leva muitas pessoas. Pelas mortes. Que ocorrem todo dia. É só uma questão. Da gente reunir. No lugar só. Eu estou falando agora. Durante um minuto. Dois minutos. Se vocês entrarem na internet. E descobrir. Quantas pessoas morrem. Nesse um minuto. Dois minutos. Que eu estou falando. Dá muito mais. Do que qualquer morte. Por acidente. De cair um avião. Houve alguma coisa. Uma catástrofe. Agora. Estão morrendo. Milhares de pessoas. Durante um curto espaço de tempo. Mas são os corpos. Que estão. Deixando de funcionar. Enquanto a alma. Prossegue. A de eterno. Então. Quando você está diante da vida. Na visão espírita. Você já tem muito mais. A louvar e agradecer. Do que a pedir. Porque você já ganhou. Sem pedir. Já ganhou. Esta faculdade extraordinária. De ser. Um espírito. Imortal. Que não perece. Jamais. E que cresce. Sem parar. Ao longo do processo. Então. Quando os espíritos. Lembram aqui a Kardec. Essas três coisas. Fundamentais. O que acontece. Quando a gente. Não agradece a Deus. Por exemplo. Já pararam para pensar? Será que. Deus. É que precisa. Da nossa gratidão. Claro que não. Se ele precisasse. De alguma coisa. Não seria. Deus. Por que. Então. É importante. Agradecê-lo. Porque. A gratidão. É a disposição. Interior. Para reconhecer. O bem. Que ele nos deu. Imagina. Quando uma pessoa. lhe faz bem. Lhe presta um favor. Lhe ajuda. E você agradece. O que significa isso? Quando alguém lhe ajudou. Numa situação difícil. Quando alguém faz. Alguma coisa. Por você. E você agradece. Você é grato. Por isso. O que isso significa? Que você soube. Valorizar. Aquele bem. Que lhe foi feito. Então. Você é capaz. De enxergar o bem. Que foi construído. Que foi realizado. Quando a gente agradece. A gente mostra. A nossa habilidade. De sentir o bem. De valorizar o bem. O ingrato. Aquele que recebe. Auxílio. E não agradece. Não valoriza o bem. Tanto não valoriza. Que ele não foi capaz. De agradecer. O exercício. Da gratidão. É um exercício interno. De aprender. A valorizar. As boas coisas. Da vida. É dizer. Para nós mesmos. Eu sei valorizar. O que é bem. É botar. O seu coração. Onde está. O seu tesouro. Aí está. O seu coração. O tesouro. É aquilo. Que você valoriza. Se você. Valoriza o bem. O seu coração. Tem bondade. Tem o bem. Dentro dele. Então. Quando você faz. O exercício. Da gratidão. Amplia. A sua capacidade. De ver o bem. De valorizar o bem. De identificar o bem. Em toda parte. E você vai mudando. A sua visão. Pessimista. Das coisas. Que o pessimista. É esse. Que sempre vê. O lado mais difícil. O mais complicado. Na medida. Em que eu vou praticando. A gratidão. A Deus. A minha visão. Se amplia. E eu enxergo. Uma beleza. Que eu não enxergava antes. Eu enxergo. Uma bondade. Que eu não enxergava antes. Então. Eu mudo. As minhas percepções internas. E a gratidão. Me dá isso. Então. Agradecer. Todo dia. Acordou de manhã. Dia de sol. Maravilhoso. Graças a Deus. Dia de chuva. E trovoada. Graças a Deus. Porque você aprende. A valorizar o bem. Em todos esses contextos. Da vida. A chuva. É tão importante. Quanto o sol. E você então. Passa a perceber. Que a natureza. É um convite. A gratidão. É por isso. É que os espíritos superiores. Vão dizer. A Allan Kardec. Na revista espírita. Que os espíritos superiores. Oram. Por dever a Deus. A gente ora. Por necessidade dele. Porque a gente. Precisa dele. Os espíritos superiores. Oram por dever. O dever de gratidão. Por reconhecerem. Aquilo que Deus é. E representa. Neste universo. Então a importância. Da gente. Louvar. Admirar. As coisas belas. Que a vida nos apresenta. Agradecer. Para mostrar. Que sabemos. Valorizar. Aquilo que é bom. Aquilo que é grandioso. Com isso. A gente se torna grandioso. É como. Num exercício. De ouvir uma boa música. E treinar os ouvidos. Para apreciá-la. Tem pessoas. Que escutam. Uma boa música. Mas só está acostumado. Com barulhos. Ela gosta de barulho. Ela não aprecia. A qualidade. De uma boa música. Então. Se eu não aprendo. A louvar. Nem agradecer. Eu tenho dificuldade. De apreciar. A beleza. O bem. A harmonia. Onde ela se encontra. Eu ainda estou. Vibrando. Numa faixa. Muito primitiva. Eu preciso avançar. Eu preciso sair. Dessa faixa primitiva. E louvar. E agradecer. Nos dá essa condição. De ir treinando. A nossa sensibilidade interior. Para a gente descobrir a beleza. O amor. A harmonia. A grandeza de Deus. A grandeza desta vida. Que Deus nos concedeu. Então. A importância da prece. Para nos treinando. Em todas essas dimensões. A dimensão. Da admiração. Do louvar. A dimensão. Do valorizar o grandioso. O belo. O bom. Do agradecer. E é claro. A do pedir. Que ninguém é de ferro. Né? A gente também. Dada a nossa condição. Precisamos pedir. Por isso. A gente. Quando lembra. Em prece. Lembra sempre. Em. Pedir. Mas não esqueçamos. As outras duas. Qualidades. Que a prece. Nos permite. Agora vejamos. O argumento. Na época de Kardec. Foram produzidos. Os argumentos. Contra a prece. E eu sintetizo. Aqui. Nesse parágrafo. Que Kardec escreveu. Aqueles que eram. Contra a prece. Diziam assim. Deus estabeleceu. Leis eternas. Verdade. Isso é verdade. Deus estabeleceu. Leis eternas. A que todos os seres. Estão submetidos. Também é verdade. Nada. Podemos. Lhe pedir. Que não. E não. Lhe temos. Que agradecer. Nenhum favor especial. Falso. Portanto. É inútil. Orar. Então veja o argumento. Da pessoa. Deus estabeleceu. Leis eternas. Todos os seres. Estão submetidos. As leis eternas. As leis funcionam. São eternas. Então não adianta. Eu pedir alguma coisa. Nem agradecer. Porque tudo vai funcionar. Do mesmo jeito. Ele não vai poder. Mudar as leis dele. Para nos satisfazer. Ele não vai poder. Alterar as leis. Que ele fez. Para atender. Ao nosso pedido. Então essas pessoas. Argumentavam assim. É inútil orar. Já que a oração. Não pode mudar. O funcionamento. Do universo. Não pode mudar. As leis naturais. Não pode mudar. Os decretos divinos. É inútil orar. Gostaram do argumento? Estão convencidos. Com o argumento? Estão ou não? Não? Então vocês vão dizer. Por quê? Como vocês responderiam. Esse argumento? A pergunta é. Deus estabeleceu. Leis eternas? Sim ou não? Sim. Não fiquem com inveja. Que eu estou bebendo água. Lembra. Que a inveja. É um sentimento. Ruim. Que faz você. Continuar na terceira ordem. Então se querem ir. Para a segunda ordem. Não fiquem com inveja. Então olha. Se Deus estabeleceu. Leis eternas. E todos estão submetidos. Eu pergunto a você. Eu posso pedir. Ele vai mudar as leis. Ao meu benefício? Ele vai alterar. O funcionamento do universo. Ao meu benefício? Então para que. Que eu vou pedir? Então é inútil orar. É isso que vocês estão dizendo? Mas por que não? Vocês concordaram com tudo que eu disse antes? Ele estabeleceu leis eternas? Essas leis funcionam sempre? Eu posso mudar essas leis pedindo alguma coisa para ele? Então para que eu vou pedir? Não estou entendendo vocês. Não estou entendendo vocês. Você vai. Ele vai alterar as leis para fazer. Para atender você? Não. Ele não vai alterar as leis. As leis funcionam. Eternamente funcionam. Então. Dizem aí. Disseram na época de Kardec. Esses filósofos. Esses pensadores. Então. Se ele não pode me atender. Um favor especial. Ele não é igual. Funciona muitas vezes na política. Em que as leis não são. Não valem para todos. Tem alguns que dão um. Jeitinho. Não vai ter jeitinho. Nas leis universais. Tem jeitinho? Tem QI? Vocês sabem o que é QI, né? Quem indica? Tem quem indica? Ou então. E daí? Vale a pena orar ou não? Mas vocês não disseram. Por que? Vocês estão só dizendo vale. Percebe que o argumento. Que foi construído. Foi um argumento. Construído por alguém que pensou. Tem uma falha nesse argumento. Que é muito importante a gente entender. Que é o seguinte. Ele fez leis eternas. Ok? Mas nós precisamos entender quais são essas leis eternas que ele fez. E a gente esquece que dentre todas as leis que ele fez. Tem uma lei que tem que ser cumprida também. Aliás tem duas. Eu vou começar por uma. Para lembrar vocês. Tem uma lei que tem que ser cumprida. Chama-se lei de liberdade. Livre e arbítrio. Vocês tem liberdade de escolher? Vocês tem livre e arbítrio? Essa é uma lei de Deus. Ok? Essa é uma lei de Deus. Então essa é uma lei muito importante para a nossa reflexão. Está entre as leis naturais que são eternas. A lei de liberdade. Ora, se você tem uma lei de liberdade. Você faz escolhas. Ok? Você pode usar essa lei de liberdade. Para pedir. Mais ainda. Você tem uma outra lei de Deus. Que é a lei de justiça. Amor. E caridade. O que diz a lei de justiça primeiro? A cada um. Segundo. As suas obras. O que diz a lei do amor e da caridade? O seu desejo de ajudar outras pessoas. De contribuir para que os outros também sejam felizes. Ora. Todas essas leis têm que funcionar. Quando você vai pedir. Você está usando a lei de liberdade. Quando os espíritos vão lhe atender. Eles estão cumprindo a lei de justiça. Amor. E caridade. Então Deus não precisa violar nenhuma lei. Para ouvir o seu pedido. Nem para atender o seu pedido. Porque isso está já dentro da própria. Lei. É o que o Kardec vai observar. Você tem dois fundamentos importantes para a prece. O primeiro é filosófico. É esse que eu estou explicando aqui. Considerando que entre as leis divinas estão várias leis. Inclusive essas duas. A lei de liberdade. Que dá a você o direito de pedir. De solicitar. Agora olha que coisa interessante. Essa lei é respeitada pelos anjos guardiães. Por quê? Os espíritos da segunda ordem. Ou da primeira ordem. Sempre cumprem as leis de Deus. Os da terceira ordem. Costumam não respeitar. Você respeita o livre-arbítrio das pessoas? Sempre. Se coloca agora na condição de paz. Quantas vezes os pais. Querem que os filhos se comportem. Como eles desejam. Eles os pais. E muitas vezes o filho. Tem seu próprio desejo. A sua própria maneira de ser. Os espíritos imperfeitos. Costumamos. Descumprir a lei de liberdade. É muito comum isso. A gente não respeita a liberdade. Do outro. Mas os espíritos bons não. O que significa isso? Se os espíritos bons. O seu anjo guardião. E os puros. Respeito a sua liberdade. Isso faz de você. Alguém que precisa pedir. Olha a diferença muito grande. Eu preciso pedir. Porque ao pedir. Eu digo assim. Senhor me atenda por favor. Porque eu poderia negar ser atendido. Suponha que você está vivendo uma situação de vício. Por exemplo. A gente quando está vivendo algum vício. Imagina que o nosso anjo guardião. Resolvesse. Nos chamar a atenção. Nós íamos dizer para ele. Quem te chamou aqui? Com o que? Eu lhe dei. Eu lhe pedi a sua opinião. Eu solicitei a sua opinião. Olha o que eu estou colocando. É muito grave. A gente não para para pensar. Do mesmo jeito que a gente pode dizer isso. Para uma pessoa qualquer. Que se intromete em nossa vida. A gente pode dizer para ele. Eu lhe solicitei. Para você. Eu pedi a sua opinião. Quer dizer então. Que o anjo guardião. Não vai nos atender. Se a gente não pedir. Depende da situação. Pode ter um contexto. Em que ele tenha que respeitar. O seu desejo sincero. De continuar no vício. Ele não pode obrigar você. A deixar aquele vício. A abandonar aquele ódio. Que você tem. Mas na hora que você pede. Olha a diferença. Se diz assim. Querido amigo. Me ajude a vencer o ciúme. Me dê forças. Para enfrentar o ódio. Neste momento. Você está usando. A lei de liberdade. Para dar uma autorização. Ao seu anjo de guarda. Para que ele possa. Lhe ajudar. Porque você podia dizer o contrário. Para ele. Olha. Eu estou com raiva do fulano. Não se meta. Por que não? É lei de liberdade. Tem outro fator importante. que o professor sabe muito bem. Quando está lidando com o aluno. A aprendizagem. Tem maior eficiência. Quando o aluno. Quer aprender. É ou não é? Se você está vivendo o seu vício. E não quer mudar. Não há anjo de guarda. Que vai mudar isso. Ele vai respeitar. Na hora que você diz. Me ajude a enfrentar esse vício. Por favor. Me ajude a sair dessa situação de desequilíbrio. Neste momento. Você se coloca como um aluno que quer aprender. Ora. Na hora que você se coloca como um aluno que quer aprender. A ajuda se torna muito mais eficiente. Porque você escuta. Se eu não pedisse. Não solicitasse. Eu nem estaria disposto a ouvir. Eu podia dizer. Não se meta. Isso é problema meu. Mas na hora que eu oro. E que eu digo. Me ajude por favor. Eu me coloco na predisposição. De seguir os seus conselhos. Porque aí quando ele dá o conselho. Eu sigo porque eu pedi. Veja a importância da prece. Eu me coloco à disposição. De ser ajudado. A ajuda será muito mais eficiente. Se eu não me coloco nessa condição. Eu tenho mais dificuldade de mudança. Porque ele só vai poder interferir. Respeitando sempre o meu livre-arbítrio. Ele não vai poder me empurrar à força. Ele não pode violar a lei de liberdade. Ele não pode me obrigar a ser o que eu não sou. Ele pode dar dica. Dar sugestão. Mas quando a gente não pede. O que acontece com o conselho dos outros. Quando a gente não pede. A gente não presta atenção. Quando eu não peço um conselho. E alguém dá. É muito comum. A gente não prestar atenção. Ou pior ainda. E ainda ficar falando. Quem é aquele para se meter na minha vida. E a gente ainda de não prestar atenção. E ainda critica o conselho recebido. É por isso que Kardec vai dizer. Quando os anjos guardiões. Não são ouvidos. Eles se afastam. Ele tenta dizer para você. O que você precisa fazer. Se você não escuta. Ele respeita. Ele não pode te obrigar. A seguir aquele que ele está te sugerindo. Veja a importância da prece. Como um bom uso da lei de liberdade. É você que diz assim. Me ajude por favor. Eu preciso da sua ajuda. Você se torna dócil aos conselhos. Você aumenta a sua eficiência. Então esse é o que a gente chama de. Argumento filosófico. Por que que você tem que pedir? Ele está animado ali. Ele está fazendo a prece. Para o rapaz ali. Está pedindo. Veja. Quando você se coloca. No uso do livre-arbítrio. Você está dizendo para Deus e aos Espíritos. Eu estou dando a vocês. Toda a liberdade para agir comigo. Eu quero que vocês me ajam para comigo. Eu quero que vocês me aconselham. Quero que vocês me deem os recursos. Olha a diferença. Você se coloca muito mais dócil. Muito mais disposto a fazer. Por isso a prece se torna fundamental no processo evolutivo. Quem não ora. Costuma se entregar aos próprios vícios. E não consegue se libertar deles. Então a prece é fundamental. Para nos dar essa condição. O segundo resultado. Que se chama. É o fundamento científico da prece. Como é que você fundamenta cientificamente uma coisa. Ou por argumento. Ou por explicação. E por fatos. Quando Kardec apresenta a teoria dos fluidos. Na obra Gênesis. Ele mostra algo curioso. Os fluidos tem a qualidade. Dos nossos pensamentos. Se você tem bons pensamentos. Os fluidos ganham a qualidade. Desses bons pensamentos. E você tem uma fonte de fluidos extraordinária. Que é o perispírito. Então a qualidade dos fluidos perispirituais. Refletem os seus pensamentos. Então se você está com raiva. A qualidade dos fluidos. Tem a marca da raiva. Se você está triste. Tem a marca da tristeza. Se você ora. A Deus com sinceridade. Esses fluidos ganham uma qualidade especial. Então Kardec explica. Os efeitos do pensamento. Sobre os fluidos. Quando você ora. Aliada a qualidade própria. Que a oração dá aos fluidos. Você diz Kardec. É secundado pelos Espíritos superiores. Pelo seu anjo guardião. Que aumenta. Que aumenta a potência desses fluidos. Produzindo efeitos benéficos. Sobre a sua saúde. Sobre o ambiente. Sobre a saúde das outras pessoas. Então a prece. Então a prece se mostra. Uma demonstração efetiva. Concreta. A partir dos efeitos. Que ela produz. Então Kardec explica. Cientificamente. Esses efeitos. E tem a prática. Para comprovar. Como é que ele comprova. Na prática. Pelos efeitos da prece. Sobre a própria saúde. Das pessoas que oram. Quem ora. Melhora a saúde. Se equilibra mais. Tem mais disposição. Mais alegria. Isto é fato. Que pode ser comprovado. E Kardec ainda comprovou. Os efeitos da prece. Nos próprios espíritos. Quando espíritos. Se comunicavam. Na sociedade espírita de Paris. Pedindo preces. Vocês vão encontrar. Na revista espíritos. Espíritos que se manifestam. E que solicitam preces. E era muito curioso. Que Kardec colocava. Para os frequentadores. Da sociedade espírita de Paris. Alguém. Se candidata. E alguém. Normalmente. Se oferecia. Vou orar. Para você. E durante. Aquela. Semana inteira. Aquele médium. Aquele membro. Da sociedade espírita de Paris. Ficou encarregado. De orar. Para aquele espírito. E Kardec. Vem depois. Numa reunião. Na outra semana. Dali alguns dias. E o espírito. Se comunica. Graças a Deus. Como fui. Beneficiado. Pela prece. E vem agradecer. Aquela pessoa. Os efeitos. Salotares. Que a prece. Propiciou. Para ele. Enquanto espírito. Então. Isso é uma prova. Científica. Dos efeitos. Dos efeitos. Da prece. Nos espíritos. Efeitos. Que ocorrem. Quem ora. E efeitos. Que ocorrem. Para quem. Você ora. Quando. Você faz. Uma prece. De coração. E sentida. Então. A prece. Tem efeitos. Que podem ser. Comprovados. E Kardec. Descrevê-los. Com minúcias. De detalhes. Na revista espírita. Então. Aqueles. Que defendiam. Contra. A prece. Esquecem. Da lei. De liberdade. Da lei. De justiça. De amor. E caridade. E da lei. Da qualidade. Dos fluidos. Que os fluidos. Refletem. Os pensamentos. Mais profundos. Da alma. E a oração. É o momento. Em que seus pensamentos. Ganham. Uma altura. Considerável. Uma grandiosidade. Considerável. Porque a prece. É a elevação. De pensamento. A Deus. Isso é importante. A palavra. Prece. Significa isso. Se você ora. Ódio. Para alguém. Não é. Não vai chamar isso. De oração. Nem de prece. É outra coisa. É pensamento ruim. Oração. E prece. A palavra é reservada. Para designar. Essa sua comunicação. Com Deus. E não. Pensamentos ruins. Que você queira emitir. Para as pessoas. Esses pensamentos. Não são chamados. De prece. A prece. É esse momento. Em que você. Se coloca. Por inteiro. No seu desejo. Profundo. E sincero. De conversar com Deus. De conversar. Com esses espíritos superiores. Neste momento. O seu pensamento. Dá qualidades. Extraordinárias. Aos fluidos. Combinado. Com a qualidade. Dada. Pelos espíritos superiores. Ela produz. Um efeito. Extraordinário. Sobre. A própria pessoa. Que ora. E sobre. Aquelas outras pessoas. Para quem você orou. Então. Isso é demonstrado. Pela mediunidade. No laboratório. Que Kardec. Estabelece. Pela mediunidade. Em que ele vai ouvindo. Os espíritos. Em que eles narram. Os efeitos. Que a prece. Produz. E hoje. Tem muitos estudiosos. Há muitos artigos. Na literatura médica. Já. Tratando de medicina. E espiritualidade. Que estão mostrando. Que as pessoas. Que oram. São mais alegres. Mais saudáveis. Tem uma vida melhor. Estão mostrando. Que mesmo. Para a saúde. Corporal. E mental. A prece. É. Um poderoso. Auxiliar. Então. Ela tem fundamento científico. Ela tem fundamento. Filosófico. Portanto. A gente. Deve orar. Não porque alguém recomendou. Mas pelos efeitos. Que a prece. Proporciona. Em todos nós. A importância da prece. Como a melhor. Temparapia da alma. Aliás. Se você pensar. É a única. Grande terapia. Que o espiritismo coloca. Que é a prece. Porque. Mas tem lá o passe. Mas o que é o passe? No momento de prece. Em que você ora. Secundado. Pelos espíritos. Amigos. Para ajudar alguém. No fundo. Você só tem. Esta grande terapia. A terapia da. Oração. Em que você. Se une. Aos espíritos. Com seus bons pensamentos. Dando qualidades. Aos fluidos. É a única. Terapia. Que. Se encontra. Na obra. De Kardec. E dos espíritos. A terapia. Da qualidade. Dos fluidos. Dada. Pela prece. Pelos bons. Pensamentos. Agora. Vamos discutir. A eficácia. Da prece. Cadê o relógio? O Israel. Disse. Que a gente tem. Até dez da noite. Não é isso? Ismael. Cadê o Ismael? Não é isso? Ismael. Até dez da noite. Que você falou. Não foi? Hã? Diz que o pessoal. Não está com fome. Não quer comer. Porque comeram muito bolo. No café. Não foi isso? Então. A gente ainda tem. Mais um pouquinho. Eficácia da prece. Esse texto. Da revista espírita. De janeiro. De sessenta e seis. Que vocês vão encontrar. Também. Lá na Kardec. Pede. É o texto inteiro. Basta ir naquele item. Sobre a lei de adoração. Que esse texto. Vai estar lá. O que diz Kardec? Além da ação puramente moral. O Espiritismo nos mostra na prece. Um efeito de certo modo material. Resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias. Sua eficácia é constatada pela experiência. Como demonstrada pela teoria. A teoria explica que quem dá qualidades aos fluidos. São os pensamentos mais profundos da alma. As emoções. Os pensamentos. Etc. E a prática demonstra que esses pensamentos. Que de boas. Nobres. Elevados. Eles produzem fluidos. Que dão saúde ao corpo. Que produzem resultados benéficos para a saúde. Então a experiência prova os resultados benéficos. Rejeitar a prece é pois privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Bom, como é que você faz isso? Testa para ver. Quando você está sentindo uma dor qualquer. Por exemplo. Faça a experiência. Está sentindo uma dor de cabeça. Uma dor de dente. Alguma coisa qualquer. Pode tomar um analgésico. Nem está dizendo que precisa não tomar. Mas às vezes o analgésico não dá conta. Eu já vivi essa experiência pessoal. De estar, tinha me submetido a uma cirurgia na boca. Tomava o analgésico forte. E eu como tenho esse viés um pouco científico. Eu respeito os efeitos. Então lia na bula. E já tinha conversado com o médico. Da dose máxima que eu podia tomar. Sem correr riscos para a vida. E eu fui até a dose máxima. E a dor não cedia. Bom, é claro que sendo espírita. E conhecendo essa doutrina. Eu já falei. Agora é hora de ir pelo amor de Deus. Já fiz a pátria. Tomei os analgésicos. E o negócio não resolve. É hora da prece. Aí você para. Ora com o coração profundo. Porque quando você está sentindo dor. Você já coloca toda a emoção. Você realmente se entrega àquela emoção. E eu ouvi na minha cabeça. E não sou médio ou diente. O meu anjo guardião. Que converso todos os dias com ele. Ele disse assim. Você vai ter alívio. Até que fique insuportável. E a dor que estava tão insuportável. Que você queria quase que se atirar. Aquela dor que você fica no desespero. Ela foi se acalmando. Se acalmando. E ficou aquela dorzinha suportável. Eu agradeci. Orei agora para agradecer. Isso aconteceu em poucos minutos. Teste os efeitos da prece. E você vai descobrir. Às vezes você está estudando alguma coisa importante. Imagina. Eu estudo a obra de Kardec há 40 anos. E quantas vezes. Pega um texto em que está difícil. Espinhoso. E eu fico tentando entender. Entender não consigo. Falo. Meu Deus. Aqui não estou entendendo. E eu oro. Olha o anjo guardião. Quantas vezes veio a inspiração. Olha tal coisa. Leia tal coisa. Observe tal autor. Falei. Meu Deus do céu. É impressionante os efeitos da prece. E você vai ouvindo na sua cabeça. No começo você estranha. Você acha que é você mesmo. Você acha que é você mesmo. Quem nunca ouviu na sua casa. A dona de casa aqui. Seja sincera comigo. Que nunca ouviu uma situação assim. Você está lá no quarto. Arrumando alguma coisa. E vem assim. A panela está entornando lá no fogão. Vai dizer que nunca ouviram isso. Até eu já ouvi. Que não sou dono de casa. Quantas vezes. Nós ouvimos conselhos. Recomendações. Eu me recordo de um dia que foi. Desculpa dar exemplos pessoais. Mas são exemplos que a gente pode dizer. Com certeza. Eu me recordo. Isso já tem muitos anos. Que eu estudava na Unicamp. E morava em Petrópolis. Eu chegava terça-feira. Porque quarta-feira eu dava aula no colégio. Eu ficava na Unicamp segunda e terça. Quarta-feira eu dava aula. E eu ia de novo domingo à noite para Campinas. Essa era a minha rotina. Ia domingo à noite. Estudava segunda e terça. Voltava. Quarta-feira eu dava aula. E eu sempre comprava a passagem para ir para a Unicamp no sábado. Porque eu ia ao mercado. O mercado era próximo à rodoviária. E eu ia aproveitava. Comprava a passagem no sábado para viajar domingo. E fazia isso. Um belo dia. Eu vindo de Campinas à noite. No ônibus. E antes de chegar para ir para o colégio. Eu orei como sempre faço. Todos os dias. Oro várias vezes por dia. Eu orava. Agradecendo aquele dia. Pedindo forças para aquele dia. E veio na cabeça. Compre a passagem para ir para Campinas. Na hora que aquilo vem. Você fala. Ah. Vou comprar a passagem para ir para Campinas hoje. Quarta-feira. Eu sempre compro sábado. E veio de novo. Compre a passagem para ir para Campinas. A partir daquele dia. Eu nunca mais deixei de prestar atenção. Naquele dia. Eu não prestei atenção. Falei. Ah. Vou comprar nada. Sábado eu vou lá. E toquei minha vida. Quando chegou sábado. Eu fui comprar a passagem. Não tinha mais a passagem. E eu era um dia muito importante. Porque naquela segunda-feira. Eu tinha prova. Eu não podia deixar de ir. E eu resolvi perguntar. Né. Moço. Que dia terminou essa passagem. Quinta-feira. Se eu tivesse ido na quarta. Eu tinha. Me deu uma mão de obra tremenda. Para que eu tive que domingo cedo. Mudar o percurso. Ia até São Paulo. De São Paulo e para Campinas. Eu tinha um ônibus que ia direto para Campinas. Foi um transtorno. Para eu chegar lá. Então hoje. Quando ora e vem uma ideia. Eu saio correndo para fazer. A gente tem que ser temoso. Mas não tanto. A gente vai aprendendo. A ouvir na nossa cabeça. Conselhos que nos ajudam. Orientações que nos ajudam. Eu me recordo de uma outra. Que já contei algumas vezes. Para mostrar como é um processo natural. E olha. Eu não sou médium audiente. Eu não escuto o Espírito. Quando eu quero. E nem posso ouvir o Espírito. Para dar conselho para alguém. Nunca me vê isso. Então. Diferente do médium audiente. Em que ele se coloca. Se prepara. E vem um Espírito falando. Dando conselho para ele. Eu não sou médium audiente. E eu me recordo. Que um dia. Estava numa reunião. E durante a reunião. Eu. Fui muito duro. Defendendo uma proposta. Era uma reunião. De umas 30 pessoas. Uma reunião de trabalho. Todo mundo apresentava propostas. Eu apresentei a minha proposta. Mas quando uma colega. Apresentou a proposta dela. Eu fui muito duro. Na defesa da mim. Contra. A proposta dela. Mas foi muito duro mesmo. Firme. Quando terminou a reunião. Aliás. A minha proposta foi vencedora. Mas quando terminou a reunião. Era um pouquinho antes do almoço. Eu almocei. E sempre quando posso. Almoço. Tiro os meus 15 minutos. Em que eu tiro o terno. Boto o pijaminha. Deito por 20 minutos. Acordo. Mudo o terno. E vou embora. A minha esposa brinca. Como é que ele consegue apagar. E acordar. Sozinho. Sem despertador. É 15, 20 minutos. Sempre que eu posso. Nem sempre. Hoje eu pedi lá. Para o motorista. Me deixa no hotel. E apaguei lá. Meus 15 minutos. Antes de vir para cá. E nesse dia. Sempre faço. Quando deito aqueles 15 minutos. Eu oro. O anjo guardião. E aquilo estava me incomodando. E me veio na mente. Na hora. Peça desculpas. Dormi. 15 minutos depois. Acordei. Mudei a roupa. Quando estava me dirigindo. Para a sala de reunião. Onde a reunião continuaria. Depois do almoço. Eu encontro com a pessoa. No corredor. Antes da sala. Falei agora. Graças a Deus. Vou poder. Resolver o problema. Aí encontrei com a pessoa. Eu fui pedir desculpa para ela. Olha. Me desculpa. Eu fui muito grosso. Claro que eu defendi. A proposta que eu acredito. Mas. Eu fui muito indelicado com você. Eu queria que você me perdoasse. Sinceramente. Eu não podia ter feito daquele jeito. Eu fui grosso. Eu fui indelicado. Eu queria que você me perdoasse. Eu percebi que ela. Me desculpou. Mas ainda continuou com um sorriso amarelo. Né? Aquela coisa. Que não ficou bem resolvida. Fomos para a sala de reunião. E na hora que eu centro na cadeira. Antes de começar a reunião. Eu resolvi agradecer ao meu anjo guardião. Pela sugestão. Muito obrigado amigo. Por ter me sugerido a desculpa. Aí veio na cabeça. Peça desculpas. Desculpas em público. Você a ofendeu em público. Quando a reunião foi começar. Eu pedi ao presidente. Que estava dirigindo a reunião. O presidente da mesa. Daquela reunião. Olha. Eu tenho algo para falar. Ele me deu a palavra. E eu pedi desculpas em público. E eu percebi que o sorriso amarelo da pessoa desapareceu. E ela se sentiu feliz. Nos abraçamos. E somos amigos até hoje. Então às vezes. Você tem que aprender a ouvir. E saber o que pedir. E o que ouvir. O que fazer. Porque diz Kardec. Nesse item 495. Quando eu falo diz Kardec. Eu já expliquei isso em vários lugares. É por economia. Porque tudo que está na obra de Kardec. É dele e dos espíritos. Mas se eu ficar assim. Diz Kardec. Diz os espíritos. Vai ficar longo demais. Então quando eu falo diz Kardec. É tudo que está na obra dele. Que como ele diz. A doutrina é dos espíritos. Ele foi capaz de expressar esse pensamento. Mas é sempre construído a quatro mãos. As mãos de Kardec. Com as mãos dos espíritos. Então diz Kardec. Que é missão do anjo guardião. É missão. Dada por Deus. Por isso é uma lei natural. Nos atender nesse progresso moral. Nos ajudar a vencer o orgulho. O ciúme. A inveja. A mágoa. O ódio. A enfrentar as dificuldades do caminho. É missão deles. Então quem quer avançar. Quem quer progredir. Tem que fazer uso dessa lei natural. Sozinho é muito difícil. A gente é orgulhoso. A gente é invejoso. Ciumento. Ninguém aqui tem ciúme né. Eu costumo brincar. Eu ainda que tenho uma mulher bonita. É um problemão. Aí eu digo para ela. Pior que eu nem posso ficar com ciúme de você. Porque se eu ficar com ciúme. Eu não vou mudar da terceira. Para a segunda ordem. Porque o ciúme vai me manter na. Terceira ordem. Que dela. Eu estou fazendo o elogio. Nem está aqui para ouvir. Meu Deus do céu. O que dela. Escapou do meu elogio. Ela sempre escapa. O que eu falo. Vou falar alguma coisa. Ela some né. Bom. Mas. O que é importante. Você saber. Que você tem uma lei natural. Que lhe dá condições de progresso. Use. E abuse. Que é a lei. Dada pela prece. Pela oração. Pedindo ajuda. E auxílio ao seu anjo guardião. Você vai ver como as coisas mudam. Como as coisas se modificam. E como você vai ficando mais alegre. Mais feliz. E como você vai crescendo. A prece é um poderoso auxiliar. De todos nós. Orem. De manhã. Ao levantar. Noite. Ao dormir. Durante o dia. Antes de uma reunião importante. Quando tem que tomar uma decisão. Mantenham sintonia. Com o anjo guardião. Vocês vão descobrir. Na prece. Na prática. O quanto isso dá resultado. Cada um vai descobrindo isso. Eu estou vendo ela lá. Agora que ela apareceu. Eu fiz elogio. Ela já correu de novo. Tá bom. A prece é pois. Uma necessidade universal. Independente das seitas. E das nacionalidades. Olha que frase incrível. É uma necessidade universal. Independente das seitas. E das nacionalidades. Não tem nada a ver. Com uma doutrina cristã. Ou não cristã. A prece é uma lei natural. Uma lei de Deus. Não importa se você é religioso. Ou não é religioso. Não tem nada a ver. É uma lei natural. Você pode não ser religioso. Não faz nenhuma diferença. É uma lei natural. Eu brinco assim. Deus tem essa lei natural. Na prece. Tem a lei do anjo guardião. Para todo mundo. Ah, mas eu sou imaterialista. Eu não acredito em espírito. Tem anjo guardião a si mesmo. Deus não consultou a gente. Para fazer as leis naturais. Ele não consultou a gente. Como algumas vezes os Espíritos vão responder para Kardec. Algumas questões. Deus não consultou os homens. Para fazer suas leis. Então nós temos um anjo guardião. E ela é uma necessidade universal. Todo mundo. Nós precisamos da prece. Porque somos espíritos da terceira ordem. Só não vai precisar da prece. O Espírito puro. Mesmo assim. Ele a pratica por dever de gratidão. Nós praticamos por necessidade. Ele pratica por dever de gratidão. Ele louva. E agradece a Deus. A gente precisa dela. Depois da prece. Continua Kardec. Se está fraco. Sente-se mais forte. Se está triste. Mais consolado. Olha isso. Tirar a prece. É privar o homem. De ser o mais poderoso suporte moral. Na adversidade. Mais poderoso suporte moral. Na adversidade. Você está. Numa dificuldade qualquer. Numa dificuldade de convivência. Num atrito. Na família. Num ambiente de trabalho. Na sociedade. Tirar a prece. É tirar. Um poderoso suporte moral. Que você tem. Para resolver o conflito. Para enfrentar a adversidade. Para superar o problema. Pela prece. Ele eleva a sua alma. Entra numa comunhão com Deus. Identifica-se com o mundo espiritual. Desmaterializa-se. Condição essencial. De sua felicidade futura. Você vai mudando. A qualidade. Do seu perispírito. Ele vai ficando. Cada vez. Mais sutil. Na medida. Em que você vai. Praticando a prece. Você vai se desmaterializando. Avançando. Em direção. A esse estado. Dos espíritos. Da segunda ordem. Sem a prece. Seus pensamentos. Ficam na terra. Ligam-se mais. As coisas materiais. Daí. Um atraso. No seu adiantamento. Quem não pratica a prece. Tem muita dificuldade. De avançar. Nós precisamos da prece. Do mesmo jeito. Que precisamos de água. Não dá. Para ficar. Sem ela. Você só vai descobrir isso. Na medida. Em que você vai. Praticando. E descobrindo. Que muitos. Os conflitos. De sua vida. É por falta de prece. Às vezes. Você está vivendo. Uma situação. De conflito. Por influência. De espíritos. Imperfeitos. Como você. São ciumentos. Invejosos. E que querem. Atrapalhar. Às vezes. A sua. Pequena. Felicidade. Que você está vivendo. No seio. Da sua família. Ou da sociedade. Como é que você. Afasta. Os espíritos. Imperfeitos. Diz Kardec. O que atrai. Ou afasta. Espíritos. O fato. De você. Ser médium. Tem gente. Que fala assim. Eu não quero. Esse negócio. De mediunidade. Não. Porque eu não estou. Querendo. Atrair. Os espíritos. Doce engano. Não é a mediunidade. Que atrai. Os espíritos. O Kardec. Usa uma metáfora. Curiosa. Se você. Botar. Na sua casa. Um microscópio. Você vai. Atrair. As bactérias. Hã? Não é o microscópio. Nem a lupa. Que atrai. As bactérias. O microscópio. Ou uma lente de aumento. Vai permitir você enxergar a micro-organismo. Mas não atraí-los. O que atrai os espíritos? São os pensamentos. Os desejos. Os sentimentos. E o que afasta os espíritos? Pensamentos. Desejos. E sentimentos. Kardec fala. Só tem um jeito. De afastar os maus espíritos. Atraindo os bons. Só tem um jeito. De afastar os maus espíritos. Atraindo os bons. E como você atrai os bons espíritos? Pela prece. Pela mudança dos seus pensamentos. Dos seus sentimentos. Não tem outro caminho. Então ela é um poderoso auxiliar. Para você afastar a influência dos maus espíritos. E quantas vezes a gente esquece disso. A gente só ora no desespero para pedir. Enquanto a gente deveria orar para sanear o ambiente. Começar o dia já orando dentro de casa. Para melhorar as condições do próprio ambiente. Afastando os maus espíritos com a prece. Com os bons pensamentos. A gente não pode esquecer disso. O que agora vamos entrar para encerrar. Porque a hora está chegando no final. Tá bom. Minha mulher já mandou recado aqui para mim. Eu conto. Você manda recado para mim. Eu conto. Tá bom. Ela já está falando para eu cuidar da hora. Do tempo. É a minha diretora. Ela dirige as nossas gravações e tudo. E eu agradeço. Eu falo a Deus que assim eu tenho que obedecer uma só. É a mulher e a diretora ao mesmo tempo. Né? É algo muito importante que eu quero contar para vocês agora. Sobre as mulheres. Tem muitas mulheres presentes, né? Tem muitas mulheres presentes, né? Vocês sabem que há uma lei, um princípio. Antes de eu entrar aqui para a gente encerrar. Há uma lei natural. O importantíssimo que é a chamada lei ou princípio de não retrogradação da alma. Conhecem? Não retrogradação. A alma nunca regride. Nunca anda como caranguejo. Vai sempre para frente. E Kardec explica. Tudo que ela aprende, conserva com ela. Toda virtude conquistada, continua com ela. Ou seja, ela vai sempre para frente. Ok? É por isso que é muito importante. Quando o Espírito encarna mulher, a primeira vez. As próximas vidas dele é sempre mulher. Porque ele não pode regredir e encarnar sendo homem. Acordei todas as mulheres que estavam cochilando ali. Então homens, se esforcem para na próxima encarnação virarem mulher. Porque aí vocês vão ser só mulher dali para frente. Até atingir a segunda ordem. Ok? Bom, então voltando aqui. A eficácia da prece. O que Deus agora lhe considerar sempre. Olha, texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Texto de Kardec. Não estou mudando, alterando nenhuma linha. O que Deus lhe considerar sempre. Eficácia 100%. O que Deus lhe considerar sempre. Se ele o pedir com confiança. A coragem, a paciência e a resignação. Sempre. Mas o que eu posso pedir que eu vou levar sempre? Coragem. Situação está difícil. Precisa enfrentá-la. Peça coragem. Que você vai sentir uma força extraordinária dentro de você. Para enfrentar o desafio. Coragem. Paciência. Senhor, está duro de aguentar. Não está fácil. Ore. Peça paciência. Você vai descobrir que surge dentro de você algo especial. E você que estava segurando o fio desencapado, como diz o ditado popular, fica mais tranquilo. Você aguenta mais um pouco. Estavam exigindo de você 100 passos. Você achava que era o máximo. Você vai conseguir dar 200. Paciência. Você ganha sempre. E a última coisa das virtudes. Depois tem mais. Tem mais um outro elemento. Resignação. O que é resignação? Vocês sabem? Resignação. Eu costumo dizer que se você quer estudar uma virtude qualquer. Não basta olhar dicionário. Você deve estudar a virtude na própria obra de Kardec. Cada virtude dentro do Espiritismo mereceu um tratamento especial na obra de Kardec. Resignação mereceu. Quando, numa mensagem admirável, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro tem uma mensagem com o título Obediência e Resignação. Ali ele dá a explicação do que é resignação. Diz Lázaro que a resignação é o consentimento do coração. É o coração dizendo sim. Olha a diferença. Quando a razão diz sim a uma coisa. Quando o coração diz sim a outra. Porque a razão pode dizer sim com você ainda revoltado, indignado. Você diz sim porque não tem outro jeito. Esse é o sim da razão. Mas você diz sim com revolta, lamentando, reclamando. Disse sim. Porque o patrão mandou, você discorda, é revoltado, reclamando. Esse é o sim da razão, não é? O patrão, se eu disser não, ele vai me mandar embora, eu não posso perder o emprego. Esse é o sim da razão. Não. É o sim do coração. Quando o coração diz sim, é o sim com alegria. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Olha que diferente. Seja feita a sua vontade. Com alegria. Alegremente. Você diz, Senhor, essa dificuldade na vida, eu a escolhi. Porque vai explicar Kardec em O Livro dos Espíritos e eu vou trabalhar amanhã, quando vou explicar o amai-vos e o instruí-vos. Nós escolhemos as nossas provas. As nossas expiações. Então, por que que eu vou reclamar, me revoltar, se eu escolhi e Deus o permitiu? Então você vai dizer, sim, Senhor, alegremente. Dá-me paciência e coragem. Sim, Senhor, eu aceito com alegria a prova que eu escolhi e que me concedeste. Então, você ganha essa habilidade de dizer sim, sem perder alegria, sem revolta, sem reclamação, sem queixume. Porque a revolta, a reclamação, o queixume, te liga com os Espíritos revoltados da terceira ordem. A resignação te liga com o anjo guardião, com os bons Espíritos. Então, você pedir resignação, você vai levar sempre. Mas, ainda mais, não parou por aí. Ele ainda diz, sim, também lhe concederá sempre eficácia 100%. Os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir uns bons Espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Olha que coisa. Vai vir uma ideia que você não tinha pensado antes. Ele vai lhe dar os meios de tirar por si mesmo e não te carregar no colo, te empurrar, te resolver o problema para você. Não. Ele vai te sugerir ideias, orientações, que se você seguir com o seu esforço, com a sua determinação, o resultado vai aparecer. Então, veja. Quatro coisas extraordinárias nos dão 100% de eficácia. Peça coragem. Peça paciência. Peça paciência. Peça paciência. Peça paciência. Peça paciência. Peça paciência. você vai resolver o problema, as ideias vão surgir que vocês nem imaginam, e vocês vão aprender, identificar, nossa como é bom confiar como é bom acreditar como é bom, e você vai passar a agradecer a cada momento, quando você percebe que a prece deu o resultado fundamental veja que não adianta pedir para ganhar na cena não adianta pedir para ficar curado para casar ou se separar não vai resolver a questão está muito bem clara, o que Deus lhe considerar sempre coragem paciência, resignação e meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante a assistência desses bons Espíritos que são os nossos anjos guardiães então isso a gente vai levar sempre isso não quer dizer que você não possa pedir o resto, aqui eficácia se você se concentrar nisso, você nunca vai se frustrar ou se desiludir quando eu peço fora disso, pode ser que eu não leve por exemplo, você está com uma doença e pede a cura pode ser que ela não aconteça a cura não está aqui como 100% de eficácia então, você pode pedir então, claro que pode pedir eu tinha um amigo que dizia assim no jogo de pedir quem não ganha empata e eu levei tão a sério essa história que um belo dia eu estava diante de um ex-patrão que eu tinha que era muito rico e um belo dia ele parou aquela BMW dele linda e eu virei para ele você não quer dar ela para mim? ele disse não bom, eu já não tinha continuei não tendo no jogo do pedir quem não ganha empata perder você nunca perde o problema é que quando você trata dos elementos graves e fundamentais da vida você tem que evitar a frustração ficar iludido então, se você vai pedir a cura pode ser que você tenha mas pode ser que não aconteça mas você vai ganhar paciência resignação para enfrentar a doença coragem para enfrentá-la e até inspirações de meios que talvez você encontre que poderá resolver mas você não tem garantia de que se pedir a sua cura ela vai acontecer nem se você solicitar a cura para outra pessoa para o seu filho para uma pessoa querida não tem isso 100% de eficácia mas não quer dizer que você não possa pedir ok? mas não se iluda senão você se frustre e tem gente que pede não leva exatamente o que pediu e se revolta não aceita perde a paciência ou a resignação aí é um desastre porque ela além de não levar o que ela pediu ela piorou a sua situação porque ela criou revolta indignação por não ter satisfeito o seu pedido o seu desejo então muito importante saber o que dá 100% de eficácia e se você puder ficar só nessas quatro coisas você não vai se frustrar nunca pediu levou pediu levou as outras coisas só Deus sabe se você as merece porque não depende só do seu merecimento todas as outras pessoas também estão no mundo então às vezes atender o pedido de alguém pode ser e contra o pedido de um outro a gente não sabe todo o contexto então você entrega para Deus aqui você sabe que você vai levar e Kardec continua ele assiste os que se ajudam a si mesmo de conformidade com esta máxima ajuda-te que o céu te ajudará não assiste porém os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui entretanto as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre sem despender o mínimo esforço aí ele não vai levar aí ele vai se frustrar então vamos aprender a pedir para poder levar para poder ganhar e aí a gente sente alegre nossa pedi ganhei pediu levou aqui está o que dá 100% de eficácia e para terminar eu quero apenas lembrar uma frase muito importante essa mensagem que eu recomendo a vocês que cheguem em casa não daria para a gente trabalhar ela o relógio ficou é muito muito grande já passamos aí as 19 horas já são 19h15 mas é muito importante a gente refletir vocês podem chegar em casa e ler o texto ou pela kardecpédia ou abrindo lá o evangelho segundo o espiritismo esse item chamado a felicidade que a prece proporciona em que o espírito santo agostinho que dita essa mensagem aliás esse espírito foi muito importante a sua ação junto a sociedade espírita de paris o trabalho de construção da doutrina espírita tem muitas mensagens extraordinárias desse espírito na obra de kardecp e ele escreveu essa mensagem que é de uma beleza de uma profundidade que a gente ficaria aqui mais umas duas horas conversando sobre ela mas eu quero destacar pelo menos um ponto para a gente refletir eu vou ler só um trechinho para a gente meditar e depois encerrar vinde vós que desejais crer os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas Deus meus filhos abre os seus tesouros para vos otorgar todos os benefícios homens incrédulos se soubésseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece agora ele entra a prece ah como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões se você está com raiva de alguém está com raiva da vida se você está triste porque as dificuldades continuam se você está amargurado revoltado com a injustiça ore a prece é esse orvalho divino que diminui o calor excessivo dessas paixões porque essas emoções de raiva de ciúme de revolta de inveja são chamadas de paixões e quando essas emoções são muito fortes a gente não consegue raciocinar direito a gente não consegue fazer as escolhas adequadas quantas vezes nos arrependemos quando escolhemos alguma coisa no ódio na raiva na tristeza ou na revolta neste momento em que você sente que essas paixões ruins estão te dominando ore abra o coração por meio da prece e você vai perceber esse orvalho divino caindo sobre você diminuindo o calor a intensidade dessa paixão a tristeza diminui de intensidade a raiva vai perdendo a sua força a revolta diminui e você começa a entrar nesta faixa das boas ideias de ter de fato esperança numa vida melhor você vai começar a olhar o mundo com um olhar muito mais otimista você vai descobrir que o seu mundo interior está mais pacificado este é um efeito extraordinário da prece em todos nós e santo agostinho nos lembra filha primogênita da fé ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus no recolhimento e na solidão estáis com Deus recolher-se em casa naquele cantinho especial abrir o coração a Deus e você vai sentir a presença desse anjo guardião lhe dando tranquilidade inspirando ideias para vós já não há mistérios eles se vos desvendam apóstolos do pensamento é para vós a vida vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os próprios humanos desconhecem você vai para uma dimensão totalmente diferente da vida o mundo material fica tão pequeno as dificuldades do caminho ficam tão pequenas como vai dizer Allan Kardec que nos momentos mais difíceis de sua vida ele orava a Deus se colocando nesses planos elevados da vida e tudo parecia tão diminuto todas as dificuldades do caminho parecem tão pequenas e você se descobre esse espírito imortal que pode viver essa vida com toda sua plenitude você sente uma alegria especial de viver e você passa então a reconhecer o quanto Deus é bom para cada um de nós e você agradece a vida e aprende a valorizá-la cada dia a cada momento que a gente possa lembrar da importância da prece e que cheguemos em nossas casas antes de dormir elevemos o nosso pensamento a esse anjo guardião e façamos da prece um hábito diário constante em nossas vidas é por isso que eu costumo dizer sempre a gente precisa estudar Kardec para compreender Kardec e acima de tudo viver Kardec que Deus nos abençoe tenhamos uma boa noite Aplausos 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 Aplausos